Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vem trazer uma seleção a pedido, né gente? Faz tempo que me pediram esse vídeo, mas como diz o ditado, dois dias tarde do que nunca, vem trazer uma seleção dos melhores shampoos com ação refrescante, né? Aqueles que trazem aquela sensação de couro cabeludo bem refrescante, que tem mentol na sua composição e traz aquela sensação mais mentolada, que pra mim dá aquela sensação de, sabe, de calmaria, de relaxamento. Então vem trazer, assim, aqueles que eu mais gosto de utilizar, tem pra quem gosta de higienização mais potente, pra quem gosta de higienização mais suave, tem também para todos os bolsos. Eu vou começar, então, trazendo pra vocês um que eu não tenho mais aqui comigo, que é maravilhoso, que traz uma ação de tratamento também pra couro cabeludo, combatendo caspa, excesso de oleosidade, coceira, seborréia, que é o shampoo da linha Isotônico da Mutare. Antigamente era mais difícil de encontrar, mas agora andei dando olhada e tem disponível pra vender lá no site da Beleza na Web. Ele é um shampoo incrível. O único, porém, é que ele tem uma coloração bem âmbar, bem, sabe, bem colorida. Então acho que quem tem cabelo bem clarinho, quem tem mechas muito claras, talvez não seja bom utilizar, né, pra não ajudar a oxidar o cabelo com facilidade. Não sei se ele interfere ou não nesse processo. Ouvia das dúvidas é sempre bom evitar, mas ele é um shampoo sensacional, tem uma composição incrível de tratamento, realmente. Consegue trazer uma higienização potente, pode ser utilizado no couro cabeludo e também na pele do rosto. Pra quem tem pele mais oleosa, pele acneica, também é um shampoo que dá pra utilizar na pele do rosto, em virtude dessa proposta de tratamento que ele tem. E é incrível, traz uma ação bem mentolada, bem refrescante, excelente pra ser utilizado no verão, pra dar aquele relaxamento realmente, né, e ajudar não somente a tratar problemas relacionados ao couro cabeludo, como também a estimular, né, o nosso folículo, fazer com que o nosso cabelo cresça de forma mais forte e mais saudável. É um shampoo sensacional, que eu acho que vale muito a pena o investimento. Não somente se você tá procurando um shampoo com ação refrescante, né, com ação mentolada, mas também pra você que tá procurando um shampoo pra tratamento aí do couro cabeludo. Quase todos esses que eu venho trazer, né, são shampoos também destinados pra tratamento realmente do couro cabeludo. O próximo que eu venho trazer pra vocês agora é um shampoo bem suave, liberado aí pra técnica de loupo, é o único, não, é o segundo, são dois shampoos liberados pra loupo que eu venho trazer pra vocês, esse é o primeiro, que é o shampoo da linha Argan Oil da Inua, sensacional esse shampoo, acho que ele foi reformulado porque muitas pessoas falavam que a versão antiga, se eu não me engano até eu já tinha utilizado a versão antiga, e eu achava que deixava o meu cabelo bem ressecado. A versão nova, gente, é incrível, parece um condicionador de limpeza, ele só não rende muito porque ele não faz bastante espuma, mas se você não é noiado com espuma, é um produto, é um shampoo, né, mas se você não é muito bitolado em espuma, é um shampoo que você vai conseguir utilizar também bastante, ele traz um resultado de refrescância mais suave, deixa aquele couro cabeludo bem fresquinho, bem relaxado, é um shampoo que limpa e ao mesmo tempo deixa o cabelo, né, bem deslizante, super macio, super sedoso e deslizante, parece um condicionador de limpeza de tão delicado que ele é com os nossos fios, acho que vale super a pena conhecer, gente, com certeza traz um excelente resultado, tem um precinho super acessível, é fácil de encontrar, traz um resultado maravilhoso de higienização sem ressecar, sendo excelente para utilizar aí todos os dias. Pessoal que treina e precisa de shampoos mais suaves para utilizar, esse com certeza é uma excelente opção. Outro que eu venho trazer para vocês, esse aqui eu utilizei recentemente, conheci recentemente, é esse shampoo aqui da My Brush, como ele é esfoliante, ele tem umas partículas na sua textura, que vai fazer essa esfoliação mecânica durante o processo de higienização, esse aqui também é liberado para low pool, então serão três shampoos liberados para low pool que eu venho trazer para vocês, o rendimento dele é muito bom e ele traz uma ação mentolada super forte, esse aqui é para quem gosta realmente de sentir o couro cabeludo bem fresquinho, porque ele é forte, até na pele do rosto quando pega, dá essa sensação também que eu gosto, eu amo, sou apaixonada, principalmente para dias quentes, o rendimento dele não é tão excelente assim, é um shampoo que eu acabo precisando utilizar um pouquinho mais de quantidade, porque ele também não faz tanta espuma, mas quando ele começa a espumar ele faz bastante, tá? É um produto que eu amo, que traz essa sensação de couro cabeludo realmente bem limpo, ele limpa bastante também comprimento e pontas dos fios, então é para quem gosta e para quem quer e para quem precisa dessa higienização mais potente, não é um shampoo para ser utilizado todos os dias, né? Porque se você utiliza todos os dias, provavelmente seu cabelo vai ficar mais ressecado, mas para você que quer uma higienização mais potente, que quer essa esfoliação no couro cabeludo e essa ação refrescante, com certeza é uma excelente opção e também tem um precinho bem camarada. Outro que eu venho trazer para vocês, esse aqui é voltado para tratamento do couro cabeludo, para ajudar no crescimento forte e saudável dos fios, e que também é liberado aí para a técnica de low pool, consegue trazer um resultado de higienização maravilhosa, sem ressecar e sem agredir comprimento e ponta, sou apaixonadíssima, que é o Anti Hair Loss Scalp Nutriente da Keracis. O meu vem aqui nessa embalagem de 180ml, mas tem embalagem maior, não lembro quantos ml vem, mas quem quer já embalagem maior tem disponível, é um shampoo transparente, mas não é um shampoo assim que vai limpar até a alma do cabelo, no meu cabelo pelo menos ele não faz isso. Ele consegue trazer uma higienização muito agradável, ao mesmo tempo deixando o comprimento e pontas mais deslizante. Não fica um cabelo assim, super soltinho, super molinho, deslizante, mas fica um cabelo com aspecto agradável, sem ficar ressecado. Também traz essa sensação de refrescância que eu sou encantada. Gente, shampoo que tem mentor na composição já ganha o meu coração, e ele traz essa sensação de forma maravilhosa, excelente shampoo para quem quer, para quem procura um shampoo para tratamento do couro cabeludo, para ajudar no crescimento forte e saudável dos cabelos, e para quem procura essa ação mais mentolada, mais refrescante durante o processo de higienização. Estamos quase finalizando a nossa seleção, né gente? Se você está assistindo o nosso vídeo até agora, está gostando do conteúdo, não esquece de avaliar, né? Deixar aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é de suma importância para o desenvolvimento do nosso canal. Próximo shampoo então que eu venho trazer para vocês, que é esse shampoo que na verdade é a argila da linha Equilibrante, aí da Kerastase, no Especifico Equilibrante, ela é uma argila voltada para pessoas que possuem couro cabeludo oleoso, né? Cabelos mistos, couro cabeludo oleoso, comprimento e pontas ressecados. Vem aqui nessa embalagem, ela é verdinha, a minha é uma miniatura, eu quero comprar... Gente, eu amo esse produto, amo de verdade. É mesmo sendo um produto que resseca muito comprimento e pontas, não é um produto que eu recomendo para você lavar comprimento e pontas do cabelo, porque ele resseca, o meu cabelo pelo menos resseca bastante. Se você utiliza essa argila aqui, comenta para mim qual o resultado ela traz para comprimento e pontas do cabelo, tá? Porque para couro cabeludo o resultado é sensacional. É um produto que rende muito, porque ela espalha com bastante facilidade, você vai aplicar no seu couro cabeludo molhado, deixar agindo ali um tempinho, durante esse tempo você vai sentir essa refrescância, essa sensação maravilhosa de limpeza, de higienização, que ela realmente promove. Tu sente aquele toque de cabelo limpo, de couro cabeludo realmente bem limpinho, só que, né, comprimento e pontas ficam mais ásperos e ressecados. Quem tem comprimento e ponta muito puroso, muito sensibilizado, o ideal é passar um produto para proteger comprimento e pontas e vir com argila somente no couro cabeludo, que você vai ter um resultado sensacional, couro cabeludo bem refrescante, bem limpinho, pronto para receber o seu tratamento aí, né, estimulante para o crescimento, ou realmente para tratamento do seu couro cabeludo. Amo e recomendo demais. O próximo shampoo que eu venho trazer para vocês, incrivelmente, não é para tratamento do couro cabeludo, lembrando que a nossa seleção não está de acordo com a ordem de preferência, porque todos tem menton na composição, todos conseguem trazer esse resultado de refrescância, então, né, todos vão cumprir muito bem essa função, se é isso que você procura. Esse shampoo aqui é voltado para limpeza profunda, que é o shampoo micelar da Schwarzkopf, né, é o Deep Cleansing. Eu comprei aqui nessa embalagem de um litro, em uma promoção que teve, se eu não me engano, lá na Amaro, gente. Promoção muito boa, ele saiu com preço excelente. Ele é um shampoo transparente, que promoveu a higienização maravilhosa. As primeiras vezes que eu utilizei esse shampoo, ele deixava o meu cabelo bastante embaraçado, só que eu não sei o que aconteceu. À medida que eu fui utilizando com mais frequência, atualmente é um shampoo que consegue limpar muito bem, só que sem ressecar, sem agredir comprimento e pontas, não deixa o meu cabelo embaraçado, traz uma sensação de refrescância incrível. É um shampoo que rende muito, pouquinha quantidade, já é suficiente para promover o seu processo de higienização, esse aqui é proibido para a técnica de low pull. E ainda assim é um shampoo que consegue limpar bem, tu sente o teu cabelo limpo, tu sente o teu couro cabeludo limpo, só que tu não sente comprimento e pontas ressecados. É um shampoo que eu gosto bastante do resultado. Não sei se ainda tem para vender, porque os produtos na versão antiga da Schwarzkopf estão saindo de linha para ficar só os da nova versão. Mas se vocês encontrarem, eu acho que vale a pena, tá? Porque ele rende bem e cumpre muito bem essa função de limpeza profunda, sem ressecar os nossos cabelos. Finalizando a nossa seleção, deixa eu colocar aqui do ladinho, vem um trazão que eu trouxe resenha recente para vocês, que é o Matching Science Crescimento do Boticário. Ele vem aqui nessa embalagem de 250ml, é um shampoo voltado para tratamento e fortalecimento do nosso couro cabeludo, vai ajudar no crescimento forte e saudável dos nossos fios. É proibido para a técnica de low pull, é um shampoo transparente, bem fluido, tem que ter um certo cuidado na hora de retirá-lo aí da embalagem, e rende muito, gente. Ele consegue limpar bem o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo, sem ressecar e sem agredir comprimento e pontas, que é difícil da gente encontrar em tratamentos, em shampoos voltados aí para fortalecimento dos fios. Esse aqui consegue fazer isso. Ele deixa o meu cabelo mais deslizante, mais macio, mais desembaraçado. Só onde o meu cabelo é mais puroso, realmente, que ele embaraça levemente, coisa bem sutil, eu consigo utilizar bem tranquilamente, amo o resultado dele. Também traz uma sensação de refrescância maravilhosa, é um shampoo que eu recomendo, que é fácil de encontrar, que tem uma composição sensacional, e que traz um resultado muito bom de limpeza, de higienização, e uma composição que, em base ao fortalecimento que ele tem como proposta, trazer aí para os nossos cabelos, combatendo a queda capilar. Com certeza, eu me recomendo demais para quem procura esse tipo de opção. E essa, então, é a minha seleção, né, gente? Comenta aqui para mim, se você tem outra opção de shampoo que tem sensação refrescante, sensação mentolada, que você acha que vale a pena conhecer, que é um tipo de shampoo que eu amo, sou encantada de verdade. Quem sabe não seja algum que eu precise conhecer, né? Esse, então, é o nosso vídeo de hoje. Beijão e até a próxima!